Olá, eu sou o Guto Maranhão e hoje vou falar das minhas guitarras, quer dizer, da minha guitarra. Vou falar de todas, mas em vídeos diferentes. Hoje eu vou falar dessa aqui, que eu sempre gravo vídeos aí com ela. Muita gente pergunta se minhas guitarras é Fender, que marca que é a minhas guitarras, se essa guitarra é boa, qual que é a guitarra boa. Bom, essa aqui é uma guitarra da Giannini, da Sonic Series, da série Sonic. Ela tem um captador duplo aqui, que chama Ramboker, tem um Ramboker e tem dois singles. A guitarra da Giannini, fabricada na China, é a guitarra que eu levava para tocar nos bares, em lanchonetes, às vezes até para um show grande eu levava, para os shows maiores, que eu ia tocar no barzinho. E depois eu ia fazer um show no salão, um show maior, e eu levava ela. Embora é uma guitarra que não esteja blindada, blindada para quem não sabe, é um isolamento que é feito aqui na parte elétrica, entre a guitarra, dentro da guitarra. Mas eu uso uma pedaleira GT10 e eu ligava os dois eliminadores de ruídos da pedaleira, é os noise gates, e ele deixava a guitarra como se estivesse blindada. Ou seja, qualquer guitarra ligada em uma pedaleira, a pedaleira vai maquiar, dependendo se for uma pedaleira boa, ela vai maquiar a sua guitarra, vai deixar como se fosse uma fenda. Mas aí você precisa ter uma pedaleira legal. Às vezes eu estava tocando em algum local, o cara chegava e achava que era uma fenda, mas não, porque a pedaleira dá uma maquiada legal num sonho. Bom, qual que é a vantagem de ter uma guitarra dessa? É só porque é barato, né? Por exemplo, a fabricação, o corpo dessa guitarra é igual de qualquer outra guitarra. O que que as guitarras da China ficam devendo? Na parte de ferragem, né? Na parte aqui dos trastes, ó, que gasta rápido, né? As tarraxas não seguram a afinação muito bem, né? E captadores apitam com excesso, quando você coloca, dá mais um gás no volume, começa a pôr um volumezinho com distorção, dá aquele apitinho básico, né? O apito é pela má qualidade dos captadores, né? Na hora que o pessoal vai enrolar o captador, a bobina, não enrola apertado, fica um pouco frouxo o cobre lá dentro, e começa a dar aquele apito quando você coloca um pouquinho a mais de som, né? De drive, né? Então, a configuração dessa guitarra aqui é um hambúrguer e dois captadores singles, né? Aqui a gente tem o volume, tone e tone, né? E a chavinha de cinco posições. Na verdade, essa chave aqui, como eu já mexi nela, eu coloquei ela invertida, né? Ela tá invertida, então, depois eu vou tá passando aqui as posições, vou tocar um pouquinho, vou explicar pra vocês como funciona essa chavinha aqui. Todo mundo já sabe aí, tem que ter guitarra, mas pra quem não sabe, beleza? Ela tá ligada aqui, direto nesse cubo aqui, ó, da marcha, né? É um 80, vou até ligar aqui, é um 80, 80 da marcha, ó, tá puro o som da guitarra. Acabei de afinar, né? Ela desafina rápido, né? Vou dar mais um gás aqui no... A grande desvantagem dessas guitarras é o seguinte, que você tem que comprar ela só pra aprender, pra estudar, né? Ó, você tá vendo que eu tô girando aqui, ó? A chavinha, os potenciômetros, né? Com qualquer guitarra, você tem que cuidar, colocar um óleo, um WV, alguma coisa, né? Como eu tenho outras guitarras aqui, às vezes eu deixo essa aqui fora da capa e começa a criar pó, essa coisa toda, né? Começa a dar interferência, né? Claro que esses potenciômetros aqui não são de boa qualidade, né? E as tarraxas são tarraxas da Giannini, ó, não sei se dá pra você ver aí. A tarraxas é da própria Giannini, né? E é uma guitarra Giannini, ó, da série Sonic Series, né? Sonic Series, tá vendo? O braço eu acho um pouquinho gordinho, tá vendo? Aqui, ó. Eu tenho outra aqui, o braço é bem fininho, eu acho melhor, né? Ela que eu sempre gravo aí, uma Sunburst. Depois eu vou fazer um vídeo aí falando dela, tá? Pra você levar pra estrada, não é legal, você vai ter problema. Tipo esse aqui, ó. Captação apitando, né? A não ser que você tenha aí uma boa pedaleira pra mascarar ela, beleza? O corpo dela é feito em Basswood, né? Que chama Basswood, né? É o top aí da guitarra da China, né? É o tipo da guitarra da China, é o Basswood. O braço é em Maple, a escala também é em Maple, né? Esse verniz, você tá vendo aqui que o braço tá preto, preto, preto é porque ela vem só com uma seladora aqui no braço. Tá vendo aqui, ó? Essa parte aqui, uma época eu viajei, deixei a guitarra aqui em São Paulo, tava na época do frio, né? Frio, calor, frio, calor, embolorou o braço. Ficou com esse preto aqui, ó, que eu vou ter que depois, se eu quiser melhorar isso aqui, mandar pro Luthier dar uma polida, né? Passar um verniz bem forte aqui. Pra retirar, né? Aí eu vou aproveitar pra trocar os trastes também. Pra ficar legal, tem que mexer na captação. Essas guitarras da China, quando você compra, é legal você aproveitar só o corpo, porque as peças logo logo vai ter problema, né? Logo logo quando você compra, você tem que fazer um alinhamento de trastes, fazer uma blindagem, né? Os potenciômetros duram um pouco, ou às vezes travas, trava todos, ou começa essa chiadeira aqui, essas interferências aqui, né? E pra você aprender, é uma opção. Você compra aqui, ou se você tiver dinheiro pra comprar já uma boa, né? Com as ferragens mais legais aí. Eu até recomendo você comprar uma legal, mas já... Mas como eu precisava tocar nos botecos aí, no bar, quem toca em bar sabe, né? Às vezes você não tem carro, tem que ir no carro já do dono da banda, e já vai lotado. Às vezes o cara coloca a sua guitarra lá dentro, e fica empurrando com o pé, pra ver se dá pra fechar a tampa lá, né? Então não compensa muito levar essas guitarras mais top, pra fazer show em boteco, né? De repente aparece aquela bebaiaada querendo fazer canje, pega a guitarra de qualquer jeito, acerta na parede, aquela coisa toda. Quem já tocou em um barzinho, sabe o que acontece nos bares aí, na lanchonete. Mas essa aqui eu levava assim, porque justo por esse motivo, de estar levando em carro apertado, eu não tenho carro, e quando você ia pro show, tinha que levar no carro do dono da banda, e já ia lotado, aquele monte de gente querendo ir pro show, e o cara botava a guitarra lá e ficava empurrando com o pé, pra ver se cabia mais alguma coisa, até dá pra fechar a tampa ali. Então eu não investia muito em guitarra caro, pra levar pra esse showzinho aí. A não ser quando eu tocava viajando, né? Levava outras guitarras, melhores, né? E aí as guitarras iam em ambientes mais seguros, né? Mas eu levei muito essas guitarrinhas aqui, por causa da pedaleira aqui, mascara, mascara o som dela, né? E é isso aí. Se você tiver dinheiro pra comprar uma top, beleza. Se não, tem essas opções aí da China, né? Só que é aquela velha história. Parte de madeira é legal, mas a parte de ferragem vai ficar devendo, tá bom? Então essa é uma das minhas guitarras, né? Da Giannini Sonic Series, né? É Giannini. Essa aqui ainda é legal pra pôr a distorção, porque com esse handbook aqui na ponte, esse duplo aqui na ponte, ela segura mais os drives, né? Ela capta mais, segura mais, fica mais receptível os drives. Quando é aquela guitarra que nem a outra que eu vou falar em outro vídeo, eu tenho outra Strato, porque ela só é três singles. Então qualquer um pouco de drive que você colocar mais, ela já vai começar a apitar, fazer barulho, né? Faz muito barulho quando tá aqui no da ponte. Quando tá usando um captador só, faz muito barulho. Quando você joga em dois, diminui um pouco o barulho. Esse barulho que faz é tipo das guitarras Strato, né? Assim como esse som tá bem estalado. Estraladinho. Tá vendo que o som aqui é meio estalado, porque os captadores ficam presos no escudo de PVC, ó. Aí dá esse som mais abafado e estaladinho. Deixa eu só ver se eu coloco aqui um som mais agudo. Aí. Então é isso aí. Eu não tenho muita frescura com guitarra, né? E o problema também dessa aqui de você levar pro show é que, vira e mexe, você tem que dar uma mexidinha na afinação. Porque até num band que você dá a afinação, ela volta. Uma vez eu tava fazendo até um solo da música do... Era um forró. Tava tocando uma banda de forró. Uma música do Vitor e Léo, que foi gravada aí em forró. Não me perdoei. Na hora do solo que eu dei o band, voltou quase dois tons na corda que eu dei o band, né? Então, se você tem dinheiro pra começar com a guitarra já mais ou menos, é legal. Que aí você pode aprender, ficar com ela um tempo, né? Dá até pra você fazer show quando você puder fazer, né? Que agora com essa onda aí, todo mundo sabe. Mas, se você não tem dinheiro, tem várias opções. Me perguntaram qual é a melhor, se a guitarra das guitarras da China... Ô gente, as guitarras da China é tudo igual. Beleza? Nesse preço baratinho aí... A Giannini, a Strimberg, a Maiko... Essas guitarrinhas da Giannini... Da Giannini, da China, quer dizer... Elas vão estar dentro desse... desse mesmo padrão aqui. Não tem melhor, né? O melhor é aquela coisa. Às vezes você pega uma com o braço mais largo, ou se você gosta de um bracinho mais fino, né? Às vezes tem pessoas que gostam do braço um pouquinho mais largo aqui, ó. E... E às vezes o que é bom pra você, o que é ruim pra você, é bom pra outro, né? Só lembrando que toda a parte de ferragem, e de instalação elétrica aqui, né? Componente eletrônico, elétrico, é tudo igual a essa da China. A não ser que você vai comprar uma guitarra top, aí sim, né? Você tem uma Fender, com um circuito Fender, essas coisas aí, que é mais caro que às vezes você também que vai aprender, nem compensa você investir no instrumento caro, assim, né? É melhor você ter um desse aqui, e estudar, porque o que vai fazer você ficar bom não é a guitarra. Tem pessoas que acham que vai tocar bem, se tiver a guitarra X, a guitarra do guitarrista tal, não. Se preocupe em estudar, né? Vai estudando aí, se achando no seu instrumento, e quando você pegar uma boa, aí sim, você vai detonar, porque você já pegou a manha numa guitarra mais difícil de fazer, e na mais fácil, você vai deitar e rolar aí, entendeu? Então, essa é a Giannini, né? Da série Sonic Series, e eu vou colocar aqui, como está investido aqui, ó, aqui está na posição, é, braço. Capta todo o braço, ó. Como eu inverti a chave dela, está invertida, ó. Então, aqui está no primeiro captador, posição de baixo, primeiro captador. Se eu der na segunda posição aqui, ó, subindo, eu estou no braço e meio, É uma das posições mais usadas. Vou baixar um pouquinho aqui. E a gente está braço e meio, tá? Vamos voltar lá para ainda, vamos estar aqui para o braço, tá? Braço e meio, Dá um som mais gordo, né? Só o do meio, só esse aqui, ó. Meio e ponte. Você vê que quando vai chegando aqui para o captador da ponte, o som vai ficando mais ardido, né? E o da ponte, sozinho, ó. A gente é bem ardido o som da ponte, né? Então, é isso aí. Sobre essa guitarra, né? A guitarra, para mim, para quando eu vou fazer solo, eu acho melhor com os dois, com o duplo aqui na ponte, né? Todo solista aí sabe disso, que a guitarra aguenta mais drive. Você pode tonchar mais drive, porque ela vai aguentar, né? E eu tenho outras guitarras aí, que são dois hambocas e um single aqui no meio, e essa, você pode tonchar o drive aí, da vontade, que ela já é feita para isso mesmo, beleza? Mas hoje eu estou falando dessa Giannini, a guitarrinha chinesinha, já, com um mês de show aí, eu já paguei ela, né? Paguei 400 reais na época, em duas semanas eu paguei ela tocando nos bares aí. Mas isso faz tempo, gente, agora não, tá? Agora você não pode tocar em lugar nenhum, né? Todo mundo sabe. Bom, é isso aí, ela está ligada direto aqui nessa caixa aqui, na marcha, 80 watts, né? Está indo direto o cabo para lá, está sem a pedaleira, sem nada. E o barulho que vocês ouviram é da chavinha aqui, ó. A rena. Som da ponte bem ardido, ponte e braço, que já fica mais, né? Mais aveludado, ó. Sol meio. Meio e braço. Fica bem mais aveludado, né? Bem mais instalado, né? E só o braço, ó. Então, o que você acha? Se você tem dinheiro para comprar uma guitarra top, vai lá e compra que vale a pena. se você não tem, não, isso não pode te impedir de estudar. Compra aquela guitarra. A guitarra boa é aquela que você pode comprar, beleza? Compra e vai estudar. Quando você tiver bom aí na guitarra, você pode estar adquirindo um instrumento mais robusto, melhor, né? Com ferragens melhores, com em todo a parte elétrica legal, a guitarra blindada, onde você pode levar em qualquer lugar e tocar, que não vai passar vergonha, beleza? E aí, como eu tocava, como eu já falei, tocava em botequim, né? Nos botecos, nas chonetes aí, onde todo mundo queria pegar na guitarra, queria fazer uma canjinha. Então, eu levava essa gianinha aqui, levava outra que eu tenho aí, que depois eu vou falar dela, beleza? E o show continuava. Com a pedaleira, se você ligar essa guitarra em pedais, aí sim, você vai ter uma série de problemas. Porque o pedal, ele identifica que a sua guitarra é ruim, né? O pedal não nas cara, né? Eu lembro que quando eu comecei a tocar, eu tocava com pedais, comecei a tocar com pedal, né? Pela praticidade, eu acabei entrando na onda das pedaleiras, porque achei que era mais prático, né? Mas, se você ligar ela em pedais, você vai ter uma série de barulho, de problema, né? Mesmo se o seu setup for show de bola, aí é que ele vai denunciar a sua guitarra, tá bom? Então, se você não tem dinheiro pra comprar uma top, compra uma dessa aqui e vai estudar. Quando tiver bom aí, ou se você, em vez de pagar 500, 600, 600, 800, numa dessa, junta e pega uma usada de outra marca top aí, né? Usada também é uma opção, que vai te trazer benefícios aí, tá bom? Bom, um grande abraço, espero que te veja aí no outro vídeo. Se você quer mais vídeo eu falando sobre as minhas guitarras, dessa série falando sobre as minhas guitarras, né? Comenta aí abaixo, vamos falar das outras guitarras que você tem. Eu tenho uma aqui que todo mundo pergunta se ela é Fender. Vai ser a próxima que eu vou falar dela aqui, tá bom? Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo aí. Até lá! Tchau! Tchau!